Boa tarde a todos. Eduardo Mendoza, aqui em Vila Barros Guarulhos, do nosso Pomar Horta. Ô galera, tudo bem com vocês? Olha aí, dá um glória a Deus aí por isso hoje, certo? Hoje, como eu havia prometido, foi o dia que nós limpamos, olha ali. Já tem o pessoal já desfrutando aqui do nosso trabalho, né? Que é a limpeza dessa área. Então, como eu havia falado a todos, nós ganhamos aí uma força aí do pessoal do Elmer, japonês, aqui na cidade. E olha só, a limpeza que eu conjunto com o pessoal de loucos por pipa. Olha a montanha de lixo que eles removeram daqui. O objetivo aqui é a gente deixar essa área limpa. E não com esse trabalho todo aqui, mas... Dá um joinha aí, Marcos. Dá um joinha aí, Dona Izete, por favor. Esse é o pessoal do Elmer, que colaborou aqui com a limpeza, está colaborando com a limpeza. Dá um forte abraço aí pra eles, certo? E quem gostar do vídeo aí, dá um like certeiro, ok, pessoal? Eu vou mostrar agora o restante pro pessoal fazendo a limpeza ali, que é o VanVan. Ele começou tudo aqui comigo desde o início. Ele limpou toda essa área ali. Olha só como tá ficando bonito. Aqui pra vocês verem o tamanho que tem essa área. E é um pecado você deixar toda essa área aqui, ó, sendo um depósito de lixo, entendeu? Então, aqui o nosso projetinho aqui, com a ajuda do nosso pessoal aqui. Dá um joinha aí, ó. Agradecer o rapaz aqui, ó. Venho suar a camisa aqui, ó. Pra poder ajudar a gente. Tem mais uma galerinha ali, ó. Olha só o tamanho dessa área. Então, pessoal. É isso aí, Eduardo Mendonça aqui, com o apoio do pessoal do Elmer aí. Aqui tem mais um pessoal que veio pela manhã. Dá uma força. Dá um joinha aí pra gente. Dá um joinha aí pro... Pro meu canal aí do YouTube aí, ó. Pessoal do Elmer. Olá. Por favor. Dema. Vãovã. Vãovã. Rogério. Filma o Elmer aqui. Olha lá. Eu não... A memória é fraca, né? Você tá... Oi, eu não esqueci mesmo. Esse é o Vãovã, gente. Então, vamos corrigir aqui. Aquele rapaz que eu filmei lá atrás, ele não é o Vãovã. Vãovã é esse aqui. Ele que começou o trabalho aqui comigo. Desde... Durante as duas semanas, ele se propôs a estar vindo limpar todos os dias aqui, ó. E é isso aí, ó. Forte abraço a todos. O grande mote é a limpeza aqui da nossa área. Olha só como ficou bacana. O nosso pedacinho aqui. Olha, essa aqui eu plantei a semana passada. Eu ganhei de uma vizinha. Tá bem legal, né? E vindo aqui tem o Benjamin. Esse nome aqui quem deu foi a Regiane. Benjamin. Minha esposa que deu o nome pra essa árvore aqui. Ela é muito bacana. Foi uma das primeiras que nós ganhamos. Ela tá bem viçosa, ó. Que é uma castanheira, né? Esse aqui é o banquinho que derrubaram aí. Eu acabei construindo outro. E olha como tá ficando. Gente, o terreno aqui é bem grande. Eu tenho apoio aí dos moradores. Tem apoio das equipes de pipa aqui. Do pessoal do bairro. E nós estamos fazendo um pomarorta aqui, né? E por enquanto vai chamar pomarorta Vila Barros, ok? E olha só. Esse aqui é o pé de juro beba. Tá? Mas o objetivo... Eu tenho que fazer agora uma capinação, né? Vamos... Aqui foi os machiches, pessoal. Já catei vários machiches hoje. Olha só. Olha só quanto machiches que eu catei hoje. Catei três machiches bem grandes. Né? Eu tenho um pé de machiche aqui. E outro eu tenho mais ali embaixo, ó. E aqui é onde eu faço a minha própria compostagem. Ok? Olha aí. Aqui são restos da feira. O pessoal me doa. E eu trago pra fazer. Isso aqui é o pezinho de laranja que eu trouxe pra cá, ó. Vocês lembram? Eu tenho vídeo postado deles aí. Né? E olha a limpeza, pessoal. Como que ficou aqui. Ó, mas veja bem, ó. Há poucos minutos eu passei ali e não tinha nada. Não tinha nada. Agora já tem um colchão jogado lá, ó. Isso é incrível, gente. O pessoal não cuida e não deixa ninguém cuidar. Eu vou lá ver quem jogou aquilo dali. Porque é um... Tá vendo que a gente tá limpando aqui. O pessoal tá fazendo isso aí. Olha aí. Voltando aqui com o vídeo aqui, ó. Eu fui lá buscar o colchão. E terminar de tacar fogo. Porque acabaram de jogar esse colchão. Velho ali, ó. Ninguém respeita, entendeu? Mas nós vamos tentar colocar uma ordem aqui. Olha aí. Pra quem gostou aí, não esqueça de curtir minha página no YouTube, tá? E procura lá Horta Vila Barros. Pomar Horta Vila Barros. Guarulhos. E vocês vão ver como que nós vamos deixar esse pedaço aqui, ó. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. O colchão tá indo embora lá, ó. Tá quente.